Olá meus amigos, hoje vamos mergulhar nas entranhas de uma maravilha da engenharia espacial. Estou falando do Super Heavy da SpaceX. O primeiro estágio da Starship tem nada mais nada menos do que 33 motores Raptor. Isso, sem dúvidas, impressiona à primeira vista. Mas é no seu misterioso interior que a verdadeira magia acontece. Fazer 33 motores funcionarem em perfeita sincronia é uma tecnologia que poucos ousam desafiar. Somente o N1 da antiga União Soviética tentou. No vídeo de hoje, vamos explorar o sistema de distribuição de propelente que impulsiona essa incrível máquina. Nosso foco estará principalmente no domo traseiro, o coração do bus é Super Heavy. Vale ressaltar que todas as imagens, renders e o artigo base que vamos utilizar vai estar na descrição do vídeo. Como vocês sabem, meu inglês praticamente não existe. Também devo ressaltar que as informações estão meramente no campo especulativo. Preparem-se para uma jornada fascinante pelos segredos do Super Heavy da SpaceX. Sua única missão aqui será de compartilhar este vídeo com algum amigo que gosta deste mundo fascinante dos foguetes. Se você ainda não sabe ou está confuso com os termos, os 33 motores Raptor do Super Heavy são alimentados por metano como combustível e oxigênio como oxidante. Juntos formam o propelente. Tanto o metano quanto o oxigênio são armazenados em grandes tanques, também conhecidos como tanques principais. O propelente no seu interior é direcionado para os motores por meio de uma série complexa de tubulações. Diferentes da nave ou do segundo estágio, o Super Heavy possui apenas um tanque de pouso secundário. Ele é abastecido com oxigênio líquido. Este mini tanque secundário, se assim podemos dizer, é o responsável por armazenar o propelente final para queima de pouso do booster. Uma vez que os dois tanques principais são praticamente esvaziados para conseguir colocar a nave na maior órbita possível. Este tanque é mais conhecido como Header Tank. Ele está conectado apenas aos 13 motores do centro. Guardem esta informação por enquanto. Na parte inferior do Super Heavy, temos o seu coração, o dono traseiro. Esta peça possui um total de 66 buracos de alimentação para fornecer metano líquido e oxigênio líquido para os diferentes anéis de motores Raptor. No Super Heavy, os motores estão organizados em um padrão de 20, 10 e 3, totalizando os 33 motores. 40 buracos estão na borda do domo, fornecendo o propelente para o anel de 20 motores. Eles estão posicionados em 20 pares, com o buraco maior para o oxigênio líquido e o buraco menor para o metano. No centro deste domo, há uma placa reforçada contendo 26 buracos, organizados em 13 pares. Esses buracos é por onde também passa o propelente que os alimentará. O domo possui esta placa reforçada justamente para suportar o sistema de gimbal dos motores, além do poder avassalador na hora da partida, com mais de 7.500 toneladas de força de empuxo dos motores. Vamos nos aprofundar primeiro na tubulação de metano, e ver como ocorre a sua coleta e distribuição para os motores. No meio da placa reforçada que eu mencionei anteriormente para vocês, encontra-se o coletor cilíndrico, com 34 buracos, organizado em um padrão de 20, 10 e 3 mais 1, olhando de cima para baixo. Esses buracos são espaçados e apresentam a mesma distância, exceto pelo último, que tem a entrada responsável pelo abastecimento de metano líquido. Os 30 buracos superiores levam o metano líquido para o anel de 20 e 10 motores respectivamente. Um dos buracos inferiores na última linha será usado para o tubo de abastecimento e drenagem do desconector rápido, como eu mencionei. Os outros 3 buracos serão usados para parte do sistema de distribuição de oxigênio líquido, então vamos ignorar esses por enquanto. Quando o metano e o oxigênio entram, ele enche todo o super heavy de baixo para cima, começando inundando a tubulação de distribuição de propelente e lentamente vai subindo. No caso do metano, isso acontece para o dolcomer, até o tanque principal, como podemos ver nesta imagem. Como o coletor cilíndrico está localizado no centro da placa reforçada do domo, acaba ficando acima dos 3 motores Raptor centrais, não há necessidade de tubulação para conectar o coletor a esses motores. A partir deste coletor cilíndrico, 10 tubos com 2 curvas em cada um são instalados se ligando diretamente aos buracos da placa reforçada. Desta forma, o anel de 10 motores é alimentado com metano. Da mesma forma, 20 tubos se estendem a partir do anel cilíndrico e se conectam diretamente aos buracos agora do domo, onde o anel de 20 motores está. A distribuição de metano então podemos resumir nesta seguinte imagem. Quando o super heavy é abastecido, o metano chega por essa tubulação em vermelho até o coletor cilíndrico. A tubulação na cor rosa distribui para o anel de 20 motores, a tubulação na cor dourada para o anel de 10 motores e os outros 3 motores não precisam de tubulação, visto que eles estão debaixo do coletor. Desta forma, todos os 33 motores recebem o metano, a partir do coletor cilíndrico no centro da placa. Agora, a coleta e distribuição do oxigênio líquido pela tubulação. Para o anel de 20 motores, não é necessário uma tubulação longa, uma vez que os motores já estão abaixo do próprio tanque principal de oxigênio líquido. Para o anel de 10 motores, há conexões em forma de Y, acima de cada motor da placa reforçada. Essas conexões são importantes, pois permitem que o super heavy alterne entre o seu tanque principal e o tanque de pouso, ou header tank, para o fornecimento de oxigênio líquido aos motores. As entradas que estão mais na vertical, terá tubulações conectadas a elas, se ligando ao header tank, que vamos ver daqui a pouco. As entradas que estão mais na diagonal, é por onde passará o oxigênio do tanque principal, até chegar no anel de 10 motores, e não haverá tubulações se conectando nessas entradas. É importante manter essas entradas o mais próximo possível do fundo do tanque, garantindo o uso quase que 100% do propelente. Para os 3 motores centrais, também é usado um design de conexão em Y, semelhante aos do anel de 10 motores, mas sua conexão é um pouco diferente, por estar debaixo do coletor cilíndrico de metano. Em azul, temos as entradas do oxigênio líquido vindo do header tank, através do Dowcomer, que vamos ver já já. Em amarelo, temos as entradas do oxigênio líquido vindo do tanque principal. Lembre-se, essa distribuição é para o anel de 10 e 3 motores. Desta forma, todos os 33 motores recebem o oxigênio líquido. Então, neste ponto do vídeo, já temos tanto a distribuição do metano, quanto a do oxigênio pelos tanques principais, aos 33 motores. Bom, vamos para o tanque secundário de pouso, ou header tank. Logo acima dessas entradas da conexão Y dos 3 motores centrais, há o Dowcomer de metano. Ele passa pelo meio do header tank de oxigênio líquido, o que significa que é uma espécie de tanque, dentro de um tanque, dentro de um tanque. Confuso, não? Mas é para ser. Este componente, o Dowcomer, é bastante famoso, pois implodiu durante um teste de pressão criogênica do Booster 7 em 14 de abril de 2022. Após esse teste, o design foi modificado, e apresentou reforço no formato de arco, cobrindo grande parte do seu corpo. Na parte inferior, no final do cano, tem um componente, que se expande para fora, que a SpaceX chama de, abre aspas, disco de hockey, fecha aspas. Um grande buraco está no centro, o que permite que o metano líquido suba para o tanque principal quando o Booster está sendo abastecido. Mas também o Dowcomer realiza o caminho inverso. O metano chega no coletor cilíndrico no momento do voo, ou seja, ele realiza os dois caminhos, tanto da ida quanto da volta do metano. Através do coletor cilíndrico é que acontece a distribuição de metano para os motores através das tubulações que já vimos. Os três buracos menores adicionais estão fora do Dowcomer, e armazenarão o oxigênio necessário para os três motores centrais na queima de pulso. Simplificando o Dowcomer temos esta imagem, com o buraco principal alimentando o coletor cilíndrico de metano, e os três buracos na extremidade fazendo parte do abre aspas disco de hockey, armazenando o oxigênio líquido para os três motores centrais. O tanque de pouso ou header tank de oxigênio líquido é um tanque de 3 metros de largura, que fica no topo do coletor cilíndrico de metano. Este coletor recebe uma série de reforços externos para evitar vazamento e conseguir suportar o peso do header tank que fica acima dele. O Dowcomer, como já vimos, fica no meio de ambos. Então temos o coletor cilíndrico de metano devidamente reforçado, o header tank de oxigênio acima dele e o Dowcomer passando por dentro. Nesta outra imagem temos uma melhor compreensão. Na lateral do header tank tem as tubulações no ângulo de 90 graus para se conectar nas divisões em Y do anel de 10 motores. Isso significa que todos os 13 motores estão agora conectados ao sistema de header tank. Lembram dos 3 buracos do abre aspas disco de hockey que acabei de mencionar? Pois bem, ele fica bem aqui, nesta base, sendo preenchido com oxigênio, enquanto que no tubo em si do Dowcomer está passando metano. Desta forma todos os 13 motores centrais estarão conectados ao header tank, recebendo propelente para fazer a manobra de reentrada e pulso. Para controlar todo esse emaranhado de tubulações e as diferentes linhas de alimentação de propelentes dos diferentes tanques, é preciso um controle cirúrgico e perfeito. Por isso muitas empresas sequer tentam se aventurar nessa loucura de colocar muitos motores em funcionamento de forma simultânea. E isso é só um dos vários problemas extremamente complexos do funcionamento do Starship. Acredita-se que só para realizar este controle da passagem de propelente pelas tubulações, mais de 70 válvulas são necessárias e todas funcionando em perfeita harmonia, além de suportar as temperaturas criogênicas. Nesta imagem final, temos o formato completo. Em azul as linhas de oxigênio líquido e em dourado as linhas de metano líquido. Espero que eu possa ter elucidado bem o artigo do The Wing Watchers, que vai estar aqui na descrição, para quem quiser ler depois. Todos os créditos deste vídeo vai para o perfil deles lá no X, que você pode buscar por mais curiosidade se você quiser. Like no vídeo rapaziada, se eu falei algo errado, comenta aí abaixo. E se tiver dúvidas também, deixe seu comentário. Espero que vocês tenham aprendido algo neste vídeo. Tamo junto e até a próxima.